Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Pessoal, começando o vídeo de hoje, aqui de casa, já estamos a caminho do mini sítio, mas decidi mostrar pra vocês esse lindo amanhecer, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, nos proporcionar a cada dia um novo amanhecer. Bora lá pessoal, que hoje o dia é de muito trabalho, muita coisa pra fazer lá no mini sítio, como sempre, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, comecei o vídeo de hoje com o amanhecer super lindo pra vocês, e no caminho também o sol radiante, mas chegando aqui no mini sítio, olha esse tempo, uma neblina total, olha só, como pode, né? De local pra local mudar tanto tempo, não dá pra ver nem as árvores, nada, nada, nada. Bora lá pessoal, bora trabalhar. Aqui, nós vamos fazer o teste aqui com essas caixas que nós compramos, cada uma delas tem 61 litros, é uma caixa bem reforçada, aí tem esse apoio aqui, ó, pra pegar. A gente vai fazer o teste com, pra carregar a areia, pra carregar no nosso carro. Então, forramos o carro aqui com plástico, e vamos ver se dá certo. Como a gente não tem um carro com caçamba, a gente vai tentar no nosso carro mesmo. Coloca aqui, Gil, essas duas vazias, só pra mostrar como que vai ficar. E é bom que depois da construção, essas caixas são bem resistentes. Eu posso reaproveitá-las como composteira. Era bom colocar outro plástico ali, né, ó. Pegar outro plástico, colocar ali. Ah, então dá pra carregar bastante areia. A gente vai fazer o teste, vamos ver se dá certo. Pra subir a areia dentro do carro. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL